Glória com eles, venha com vontade de Deus, venha com vontade de Deus Glória, glória, Deus manda te dizer assim Glória, 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 glória Eu estava ali, Deus só vou falar pra ela Cairão ao teu lado, é isso, eu vou a tua direita Mas tu não será da digaão, meu Deus Porque eu vou falar isso pra ela Deus só vou falar pra ela Que eu tô no controle da tua vida Vem, fala pra ela Que todo problema nessa noite Eu pego nas minhas mãos Deus está dizendo essa noite Descanso o teu coração Porque eu estou cuidando de tudo Porque eu estou cuidando Deus está dizendo hoje Hoje eu passo sobre tua vida Hoje eu passo sobre tua vida Hoje eu trago calmaria Deus está dizendo A minha calmaria entra E eu começo a ir E eu começo a trabalhar Deus está dizendo hoje Descanso o coração Porque eu sou contigo Aleluia Deus está dizendo Ei, ei Eu tenho te observado Deus está dizendo Que eu tenho visto Deus está dizendo Eu tenho visto todos os momentos E ele está dizendo Nessa noite Eu vou começar a fazer Pra mostrar que eu sou Deus E eu tenho te observado Eu tenho te observado Pra mostrar que eu sou Deus E eu tenho te observado Avalar tua fé Não deixa essa luta Sendo desanimado Porque eu vou começar a fazer Porque eu vou começar a fazer E além de eu fazer Muitos vão ver Que eu cuido de você E eu cuido da tua vida Você que pode orar, adora, adora Porque a presença de Deus está aqui Deus ele está aqui Deus ele está no ambiente